Shows UNITEL Angola somos mais 40 artistas, 20 duetos num encontro de gerações Yola Smedo, Carlos Briti Anselmo Ralph, Eduardo Paim C4 Pedro, Filipe Mookenga e outros artistas convidados Novembro dia 14 em Holanda no Estádio dos Coqueiros ingresso à venda a partir de mil quanzas UNITEL o próximo mais próximo